Boa tarde, hoje de manhã foram realizadas sessões extraordinárias nas turmas do Supremo Tribunal Federal. A repórter Carolina Andrade acompanhou os julgamentos na segunda turma e tem ao vivo mais informações. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Hoje foi a última sessão das turmas antes do recesso forense. E na segunda turma os ministros receberam denúncias contra dois deputados federais. O deputado Isalci Lucas Ferreira, do PSDB do Distrito Federal, e o deputado Décio de Lima, do PT de Santa Catarina. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Federal. O primeiro inquérito a ser julgado foi do deputado Décio de Lima, acusado de desvio de dinheiro público na época em que era prefeito de Blumenau em Santa Catarina. Junto com ele foram acusados ainda o superintendente da Fundação Hospitalar de Blumenau e o secretário de Finanças do Estado. Vamos acompanhar na reportagem. A denúncia foi feita em abril de 2013. As investigações mostraram que entre janeiro de 1999 e junho de 2011, Décio de Lima, então prefeito de Blumenau, o superintendente da Fundação Hospitalar de Blumenau e o secretário de Finanças do Estado, utilizaram indevidamente recursos públicos para proveito próprio ao efetuarem pagamentos e despesas da Prefeitura por meio da Fundação Hospitalar. De acordo com o laudo de perícia criminal federal nº 977, a Fundação Hospitalar era utilizada como verdadeiro caixa 2 da Prefeitura, que transferia recursos para a Fundação com o objetivo de quitar despesas referentes à publicidade das ações e propagandas da administração municipal. A denúncia foi aceita com base no artigo 1º, inciso 2 do Decreto de Lei 201, que trata dos crimes de responsabilidade. Para o relator, no inquérito, a descrição clara dos fatos imputados aos acusados. Outro inquérito analisado pela segunda turma envolve o deputado federal, Isalci Lucas Ferreira, acusado de omitir da prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral recursos recebidos para sua campanha em 2006, quando concorria à vaga de deputado federal. Onze cheques instrumentalizaram essa transferência não declarada à Justiça Eleitoral. Quatro dos onze, apenas três foram declarados à Justiça Eleitoral, cada um deles no valor de R$ 25 mil. Oito ficam sem recípro. De acordo com a defesa do deputado, as provas apresentadas não sustentam a denúncia. Nesse caso, não resta caracterizada a prova mínima para sustentar uma persecução penal. Até porque o aparecimento de uma anotação apócrifa, que não se sabe quem fez essa dita anotação, não se reconheceu de onde veio essa anotação, não teria a força suficiente para sustentar uma ação penal que por si só já causa efetivos danos ao réu. Mas para o relator do inquérito, ministro Teori Zavascki, as provas presentes no inquérito são claras. O recebimento da denúncia foi unânime. Letícia, teve sessão ainda na primeira turma e os ministros julgaram um recurso que está em segredo de Justiça e envolve pessoas públicas de Cuiabá, no Mato Grosso. Quem acompanhou a sessão foi o repórter Dalai Solino. O suspeito estaria descumprindo a determinação do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, e que determinou prisão domiciliar do acusado. O Ministério Público pediu cumprimento da medida, alegando uma possível fuga dele. A defesa explicou que, juntamente com a prisão, ele também deveria ser afastado e proibido de manter contato com outros investigados, inclusive com a esposa. Por isso, não poderia ficar em casa em Cuiabá, e sim em um hotel em Brasília. O acusado teria avisado por escrito ao Supremo Tribunal Federal onde estaria hospedado. A ministra Rosa Weber votou pela aceitação do recurso, enquanto o ministro relator, Dias Toffoli, foi favorável ao não acolhimento do recurso. O ministro Marco Aurélio pediu o desmembramento da decisão, mas os outros ministros não concordaram. O ministro Fux pediu vista em razão da complexidade do caso.